Caros irmãos, no amor de Cristo e de sua Mãe Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria, de paz e bem. Ontem nós falávamos a respeito do defeito dominante que acaba por obstruir o caminho para Deus ou tira o significado da procura presente, do desejo presente de Deus. Falávamos que o defeito dominante é o responsável de não construirmos as bases de uma espiritualidade segura, de um caminhar para Deus em via de santificação. Hoje eu quero falar sobre a suficiência absoluta de Deus, aquela experiência fundamental sem a qual a experiência de Deus irá apenas uma propaganda dele. A suficiência absoluta é quando Deus se transforma no centro da nossa experiência de fé, da motivação da nossa espiritualidade. Quando Deus é a razão e o princípio motor de toda a nossa busca, porque todos os dias Deus nasce e todo dia Deus morre no coração dos homens. Existe uma fluência, existe uma constância em Deus admirável. Deus não é nada estático, não é? É algo em profunda evolução dentro de nós. A cada dia nós que buscamos a Deus com sinceridade, sentimos esse renovo, esse rebrotar, essa ressignificação da própria experiência de Deus. Mas para que isso aconteça é preciso que, como diz Santa Tereza, só Deus nos baste. Isso se chama suficiência absoluta de Deus. Quando nós sentirmos em nós que já não podemos viver sem sua graça, longe do seu amor, sem a alegria da sua presença, então nós teremos atingido esta suficiência absoluta. Quando para nós as coisas estão sempre em planos diferentes, porque em primeiro lugar está Deus, nós teremos atingido a suficiência absoluta. Quando mesmo na vida conjugal, mesmo na vida profissional, e tanto quanto, e por isso mesmo na vida religiosa, sacerdotal, Deus for o absoluto de nossas emoções, de nossos raciocínios, das nossas experiências, nunca haverá o estresse da dor, a imposição do ressentimento, a confusão das ilusões. Ele será a experiência gratificante de cada dia. Ele será a base, o princípio do meu dia. A estrutura fundamental que anima a minha fé, o solo onde eu posso plantar, a palmeira da minha espiritualidade, que como diz o Eclesiastes, florescerá nos atros do Senhor. Caros irmãos, a suficiência absoluta, ela é adquirida com o passar dos anos, mas a alma precisa querer, a alma precisa buscar, é preciso iniciar. Se até hoje eu não tenho tido uma experiência suficiente de Deus, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo de firmar a base. É possível que alguém tenha passado a sua vida toda na igreja, na espiritualidade, mas isso não é uma experiência suficiente de Deus. É possível que alguém, como diz Adélia Prado, tenha vivido grandes experiências no passado de Deus e hoje essa experiência está morta, está como que mumificada, está como que emoldurada no quadro de uma lembrança. É possível que alguém tenha tido uma grande experiência de Deus no começo da sua vida religiosa, mas agora, no jubileu de prata, nos 25 anos de sacerdócio, de vida religiosa, Deus esteja ausente da cabana interior, como diz os monges do deserto. Como é necessário restaurar a imagem de Deus? Como é necessário refazer o ícone de Cristo dentro de nós? E o nome disso é suficiência absoluta. Não, não é necessário a vida de consagração para isso. Aliás, muitos leigos hoje têm dado um show em muitos religiosos. Muitos leigos hoje têm dado um verdadeiro ensinamento à vida religiosa porque procuram a Deus pelas fontes da Eucaristia, da Palavra, da liturgia, da liturgia das horas, da léxice divina. Existem hoje leigos que apontam o destino para Deus, até mesmo para pessoas consagradas, para almas sacerdotais. Porque a experiência de Deus não pode ter slogans. A experiência de Deus não tem cadastro. A experiência de Deus não tem adesivos de importância. É uma experiência dEle em nós. Pessoas existem que têm medo da palavra santidade. Elas esquecem que antes de ser um esforço pessoal, a santidade nos é dada por Deus. É Ele que nos faz santo. É Ele que assina embaixo de cada ato, de cada atitude, de cada postura. É Ele que diz sim a um projeto de vida, onde a renúncia é sinal de amor. Onde a entrega absoluta é consequência de um sim. Então, a santidade não é uma experiência pessoal apenas. Isso poderia se transformar, como diz Santa Teresa d'Ávila, em sorberba, jactância, vaidade, autoafirmação, a prioridade do eu, a emancipação do ego. Mas a santidade é patrocinada por Deus e Ele a quer em nós e nos dá em nós na pessoa do Filho por meio do Espírito Santo. Hoje, caros irmãos, eu queria deixar para a nossa reflexão a suficiência absoluta de Deus. Deus, se nós estamos buscando este Deus com um coração indiviso, com uma mente voltada para Ele, com um desejo sincero de Ele pertencer e conhecer, para fazer a experiência da alegria de sermos Seus. Como é triste uma vida cristã sem a alegria divina, sem o gozo da presença divina, sem a experiência profunda da habitação de Deus em nós. Como deve ser triste o cristianismo de fachada, de molduras, de elencos, não é? Um cristianismo católico teatral, como se fosse um filme de longa escala, mas que já não fala a alma. É necessário, portanto, que seja atual essa nossa busca de Deus e atualizadora de todas as outras virtudes. Então, para isso, é necessário a suficiência absoluta. E nós teremos essa experiência de Deus para nós e para dar aos outros. Porque também tem isso, não é? Quanto mais estamos cheios de Deus, mais o transbordamos. E essa fonte não seca nunca. Essa fonte se torna como o quê? Uma emancipação do que será o céu. Que Deus assim nos ajude para ajustarmos nossos passos a Ele. Para ser sincera a nossa vida com Deus. e criadora, renovadora, restauradora, e que possa ressignificar muitos pontos da nossa vida para sermos alguém que tenha a experiência suficiente de Deus. O abraço e as orações de quem reza por vocês no amor. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade, Cristo Dóminos.